Vamos dar início então ao estudo da linguagem PHP. Garantam sempre que vocês têm, pelo menos, o Laragon a funcionar, que têm aqui a versão do PHP 8.0 selecionada e que clicam em Start All para iniciar os serviços. Quando abrirmos agora o Visual Studio Code, nesta fase inicial, uma vez que vamos estudar a sintaxe do código, o que nós vamos fazer é abrir a pasta onde, por defeito, nós vamos criar todos os nossos projetos e que neste caso está localizada em Laragon www. Neste momento eu tenho a minha pasta completamente vazia e por conseguinte não aparece qualquer tipo de fecheiro. Um projeto de desenvolvimento para a web vai aparecer aqui com imensos fecheiros e imensas pastas. E eu vou-vos mostrar aqui em que circunstâncias é que nós conseguimos incluir PHP nos nossos projetos. Existem então várias formas de nós inserirmos PHP no nosso projeto. A forma mais tradicional podemos ver aqui no script 0 e que é aquela em que nós temos apenas PHP. Neste caso, os fecheiros de PHP deverão começar com o seu bloco de abertura ou, neste caso, a tag de abertura. Não é necessário fechar aqui ou dizer ao PHP que o fecheiro termina num determinado local. Não. Bastará ter esta abertura do bloco e depois todo o código de PHP. Se olharmos para o caso do fecheiro 2, nós temos aqui apenas linguagem HTML, não temos PHP. No entanto, vai funcionar. O que é que vai acontecer? O processador de PHP vai analisar o código, vai verificar que é apenas HTML e vai deixar passá-lo como se fosse apenas HTML. Se nós tivermos apenas um fecheiro de HTML e tentarmos colocar código de PHP pelo meio, não vai funcionar. Porquê? Porque a extensão do fecheiro está a ponto HTML. E desta feita, o que vai acontecer é que o processador ou interpretador do PHP não vai reconhecer isto como sendo linguagem de PHP. Temos aqui ainda um outro exemplo em que vai aparecer o PHP embebido no interior de fecheiros de HTML. Ou isto é, é um fecheiro com a extensão .php que tem uma página de HTML e pelo meio aparecem aqui as tags de abertura e fecho de PHP. O código vai aqui dentro. Ora, o que é que acontece? Nós podemos ter quantas aberturas e fechos quisermos dentro de uma página. Não há nenhum limite. E poderemos ter aberturas e fechos em line, como é o caso, ou então a abertura e o fecho em linhas diferentes. Não há qualquer problema. Vamos olhar ainda para este caso em que, acontece também algumas vezes, nós termos um bloco de PHP no topo da página, depois temos o HTML e eventualmente termos aqui mais PHP pelo meio. Não há qualquer problema. Desde que tenha ali a extensão .php, nós podemos misturar desta forma o PHP e o HTML. Há aqui algumas notas importantes relativamente à forma como nós inserimos o PHP dentro dos nossos fecheiros. A forma mais correta é esta que aqui está. Isto é, usando esta tag em que tem o sinal menor que, depois o ponto de interrogação e o texto PHP. Todo o código de PHP vai depois estar escrito aqui dentro e depois fecha com um ponto de interrogação e o sinal maior que. Esta tipologia que aqui está é utilizada exclusivamente, e iremos ver mais à frente, para apresentar valores ou textos ou cálculos de determinadas fórmulas. Mas não deverão usar, e poderão eventualmente encontrar muitos exemplos na internet na utilização deste tipo de tags, tags mais antigas que já não são muito aconselháveis. Nomeadamente esta que aqui está, em que a abertura carece do PHP. Existia também este tipo de abertura em que colocávamos um script e depois fechávamos o script, e existiria esta também. Portanto, estas formas que vocês aqui estão a ver, nunca deverão utilizar. Resumindo, a forma mais comum que vocês irão encontrar é, para scripts puros de PHP, são fecheiros que começam com a tag PHP, e depois não necessitam de ter o fecho. Isto é, não é necessário colocarmos aqui esta referência. Deveramos, inclusive, nem sequer utilizar esta referência. Ficará PHP e apenas o código. E, quando se tratam de fecheiros de HTML, nós iremos ter circunstâncias deste género, em que temos HTML e PHP incluído no meio das tags de HTML, ou, inclusive, estas circunstâncias em que temos PHP lá no topo, depois temos HTML e PHP inserido pelo meio.